Um novo olhar sobre o Código de Processo Civil está nas páginas do livro O CPC de 2015, visto pelo STJ. A obra apresenta uma coletânea de textos com análise da atual jurisprudência a respeito do CPC. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, é uma das coautoras do livro. Ela escreveu o artigo pré-questionamento da matéria não debatida nem suscitada em recurso especial. Também contribuíram com a obra os ministros do STJ, Og Fernandes, Mauro Camp Belmarques, Nancy Andrigue, Humberto Martins e Isabel Galotti. Além de professores, advogados e membros do Ministério Público de diversos estados. Entre os coordenadores do livro está o ministro do STJ, Sérgio Cuquina. É uma obra rica, na medida em que traz não só o olhar de alguns de nossos ministros, foram pelo menos seis que escreveram, a ministra-presidente, o ministro-vice-presidente e outros quatro colegas, mas também o olhar que vem, sobretudo, da academia. Professores, estudiosos da ciência processual civil, portanto, a academia dialogando com a jurisdição. Acerca desses primeiros cinco anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015, é uma obra muito densa, ela abrange todos os segmentos do CPC. Os outros coordenadores são os doutores em direito, Pedro Miranda de Oliveira, Alexandre Freire e Tereza Arruda Alvim. Vários temas já foram fixados em tese de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Posso trazer aqui um caso emblemático, por exemplo, do tema 988, que fixou a regra de que o rol do artigo 1015 não seria propriamente um rol taxativo, o rol do agravo de instrumento. É algo que foi debatido durante muitos anos e chegou o momento em que o STJ fixou a tese e hoje não há mais discussão no Brasil a respeito disso. Essa é a função última do Superior Tribunal de Justiça, né? Fixar as teses a respeito do direito infraconstitucional. E o CPC, no nosso ver, no nosso sentir, é a lei mais importante do Brasil, obviamente abaixo da Constituição Federal, porque é a lei que regulamenta quase que todo o funcionamento do Poder Judiciário. O Código de Processo Civil foi pensado como um meio de conferir maior eficiência ao sistema de justiça. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça a última palavra em matéria infraconstitucional, ou seja, o STJ é o guardião do Código de Processo Civil. Então, eu acho que o mais importante é que esse livro, ele reúne autores que fazem uma reflexão sobre o papel do Superior Tribunal de Justiça na definição de teses sobre os temas principais abordados pelo Código de Processo Civil 2015. A gente quis proporcionar uma espécie de encontro entre a doutrina e a jurisprudência do STJ, que é o tribunal mais importante do país, porque ele dá a última palavra a respeito do sentido da lei federal e o novo Código de Processo Civil é lei federal. Portanto, o que importa para o jurisdicionado é saber não só o que está na lei, mas como o STJ interpreta essa lei. Então, na verdade, nessa obra coletiva, o que a gente tem são vários, inúmeros artigos escritos por processualistas que, por acaso, também são ministros. Quer dizer, na verdade, o que a gente quis foi fazer um encontro entre ministros e doutrina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto